Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, posso esquecer uma vez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, digi Me diga que me lembra dos meus beijos todo dia Que mais senti saudade da minha companhia Então, digi Me diga que me lembra dos meus beijos todo dia Que mais senti saudade da minha companhia Então